No vídeo de hoje, você vai ter a história do programa Pior Ano da Sua Vida contada pelos livros. E aí, minhas belezas! Eu sou a Milena Kim. Seja muito bem-vinda ao canal. O canal que deseja ativar a leitura em você, porque eu fui uma pessoa ativada pela leitura. E eu estou agora potencializando as minhas leituras no programa Pior Ano da Sua Vida. Então, vamos fechar essa semana com cinco livros. Primeiro de tudo, deixa aí seu like se você já acompanha o canal. E se você não acompanha ainda, fica até o final. Fica até o final, vai ouvindo, vai pensando e refletindo. Porque pode ter alguma coisa que sai do meu coração para o seu, para te enriquecer. Eu vou dar um contexto aqui para quem não sabe o que é o programa Pior Ano da Sua Vida. É um programa de mentoria do Pablo Massal. É o famoso Pablo Massal aí na internet, da TV aberta, de todos os lugares ultimamente. Então, ele tem um programa que tem alguns pilares no meu entendimento. Para você construir esse programa, em 12 meses você precisa fazer algumas coisas. E essas coisas são uma vez por semana, mentoria com ele. A leitura de 52 livros, você precisa cumprir as tarefas de modelar também uma pessoa por semana. Uma pessoa que ele indicar, assim como os livros que ele indica. E você precisa também, nesse programa, ouvir e ver documentários sobre determinada pessoa. E eu aqui agora vou contar para vocês apenas a história das atividades desse primeiro mês do programa Pior Ano nos livros. Tá certo? A partir dos livros. Porque esse canal tem o desejo de ativar a leitura em você, cada vez mais, para o seu próprio proveito. Muito bem. Quantas as vezes, todas as vezes que você estiver diante do livro, do programa Pior Ano da Sua Vida, Pense. Eu vou alimentar o meu espírito. É assim que eu faço. É assim que eu penso. Vamos agora conversar sobre o seguinte. Por que que o Pablo Massal coloca livros dentro do programa? Gente, eu nunca conversei com ele, tá? Gente, nunca conversei com ele. Se um dia eu tivesse a oportunidade de conversar com ele, eu ia perguntar. Cara, tu leu esses livros que tu tá indicando pra gente? É parte da tua mente as ideias que essas mentes nos trazem? Eu perguntaria isso pra ele. E aí, depois eu perguntaria. Tá, qual deles que mais te marcou e por quê? Enfim. Mas o que eu vou te falar agora, não é que eu li em um lugar, não. É o que eu entendo do porquê esses livros estão no programa Pior Ano da Sua Vida. Eu vou contar pra vocês. Pra mim, o primeiro motivo de todos é. Eu, Milena Cristina, identifico isso. Primeiro motivo de todos. Ele quer, ele pensa em, além da voz dele, te dar outra voz pra você confirmar aquilo que ele tem falado. É isso. Você vai ver... É isso que eu vejo. Espero que você veja também. Você vai ver que as coisas que ele tá falando lá tem amparo em outras mentes quando você começa a ler os livros. Ainda que não seja em livro físico, seja no livro virtual, você vai ver, caraca, ao menos uma coisa. Ao menos uma coisa você vai identificar nessas outras mentes que vai confirmar o que ele te falou. Tá, esse é o motivo que eu vejo o principal de todos pra existirem 52 livros no programa. Muito bem. Outro motivo que eu vejo essa história de 52 livros é o seguinte. Eu vejo que ele quer te fazer aprender coisas novas diariamente. É, ele quer isso. Eu imagino que ele queira isso. Coisas novas, coisas novas, coisas novas, coisas novas. Trilhas neurais novas, pensamentos novos. Uma semente de um pensamento de opinião. A história desses livros é pra fazer você sair da grade curricular do MEC que você pode ter tido a vida toda. E eu acho isso muito interessante. Eu tenho falado nos meus vídeos aqui do canal que nós podemos ser capazes de criar a nossa própria grade de estudos. De foco. Só, assim, nesses cinco livros, assim, que eu analiso, é uma diversificação de temas muito interessante, na minha opinião. Então, coisas que eu nunca vi no MEC. Coisas que eu nunca vi em grade curricular nenhuma. Então, é o seguinte. O objetivo disso é fazer você pensar em outra veia de ensino. Pra fazer você ver outros pensamentos fora do profissionalismo, fora do academicismo. Fora, 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 fora. E eu acho isso muito, muito proveitoso. Eu acho isso alimentador. Pra mim, é alimentador. Então, agora, eu quero dizer pra vocês quais foram esses livros. O primeiro de todos, eu vou dizer pra vocês. Foi o livro dele mesmo. Pior ano da sua vida. Pior ano da sua vida. Do Pablo Massal. O segundo livro, o segundo livro, foi o livro do Reinaldo Domingues. Que é como identificar o seu eu financeiro. Terceiro livro. Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Muito bem. Quarto livro. Qual foi o quarto livro, gente? O quarto livro foi Investidor Inteligente. Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. E o quinto livro, de novo ele. Os Códigos do Milhão. De novo, do Pablo Massal. Então, cinco livros. O primeiro e o último, do Pablo Massal. E os três do meio, foram autores diferentes. Eu quero falar aqui pra vocês que, aqui no canal, você vai encontrar a resenha desses livros, todos, que eu tenho feito. E que nenhum deles, eu tenho aqui em casa. Eu não sou daquelas leitoras que quer ter biblioteca imensa. Eu leio os livros e dou. Dou pras pessoas. Mais especificamente, do programa, esses livros, eu não tive em casa. Não tive livro físico, porque eu descobri, assim, no meio do processo. Mas eu quero adquirir os livros e ter aqui, pra ler, riscar, riscar, porque é assim que eu prefiro. E as próximas resenhas, eu quero estar com os livros na mão pra mostrar pra vocês. Foram esses os livros que eu vivi, que eu li, que eu tive contato. E, sobretudo, que eu usei. Os Queridos Abençoados. Que estão disponibilizando audiobooks. Eu quero agradecer a cada um deles, porque é assim que eu tô fazendo nesse primeiro mês. Estudando pelos audiobooks disponíveis no YouTube. Olha só. Esses caras, essas pessoas, são abençoadas, na minha opinião. Porque estão me abençoando. E eu tô avisando pra vocês. Essas resenhas que eu fiz, eu usei eles, né? Eu usei esses audiobooks. A exceção, a exceção é o livro Investidor Inteligente, que eu não vou colocar resenha, porque ela já está no meu canal, porque eu já li. Eu já li o Investidor Inteligente, eu já fiz uma resenha. Então, essa semana, que é a última semana do mês de janeiro, eu tô com o livro na frente, porque eu já li. Eu estou fechando os cinco livros. E foi muito bom, foi muito gostoso pra mim. E eu vou dizer pra você agora, se você ainda não se encorajou, não se engajou nessa atividade de leitura, eu vou te dizer, ela é muito lucrativa. O ato de ler me deixa menos ansiosa. Eu parei de tomar remédios por causa do ato contínuo da leitura. Então, se joga. Se você é 10 em 1, se você tá entrando agora como eu, se joga no hábito da leitura. Se joga. Eu acredito que o audiolivro, sim, é bom, ajuda. Mas a leitura mesmo, o hábito de ler, o hábito de rabiscar, te ajuda a ficar mais presente. E te ajuda a ficar mais focado. Te ajuda a respirar melhor. Enfim, esses são os proveitos que eu tenho. Que eu vivo, que eu sei que existe na leitura. Olha bem, todas as vezes que um livro entra na minha vida, ele me ensina alguma coisa. E eu tenho certeza que em 2022 eu vou ter 52 livros entrando na minha vida e me ensinando alguma coisa. E agora eu vou te dizer o que cada um desses livros me ensinou. O que o primeiro livro do Pablo Marçal me ensinou? Me ensinou a fazer tarefas. Eu já vi no ano passado cumprindo tarefas. Mas quando eu entendi que... Quando eu entendi que... Rotina é completa de tarefas que levam a planos. Boom! Foi um putz gigante. E ao fazer as tarefas desse livro pior ano da minha vida, pior ano da sua vida, eu potencializei as minhas tarefas. Realmente eu potencializei. Porque eu já vinha fazendo no ano passado. Com mais foco. E esse livro, eu acredito que é o segundo livro que eu fiz, que eu li, que é um livro responsivo, né? É um livro que você lê e produz uma tarefa. Você lê e escreve uma tarefa. Apesar de eu não ter um livro comigo, eu escrevi nos meus escritos que eu montei. Inclusive eu tenho um vídeo aqui, vou deixar na descrição e no card também pra vocês, explicando como estudar audiolivros. Como estudar usando audiolivros. Ouvir só o livro é pouco. Tente usar os seus outros sentidos. E aí eu te apresento nesse vídeo como, como, como estudar fazendo uso de audiolivros. Tá certo? Vai lá e confere. Mas agora não, espera. Então foi isso que eu aprendi com o primeiro livro. O segundo livro, eu vou dizer pra vocês o que eu aprendi com o segundo livro, que foi como identificar o seu eu financeiro. Galera, é o seguinte, eu já tenho descoberto essa vida de educação financeira há algum tempo. Então, com esse livro, eu confirmei algumas coisas que eu já vim estudando e eu não conhecia esse autor, que é o Reinaldo Domingos. Eu não conhecia. Então eu confirmei algumas coisas lá. Mas a coisa que eu mais aprendi nesse livro foi, ele fala, é um dos passos dele, compartilhe o que você aprendeu de educação financeira com outra pessoa. Eu gostei demais. Porque quando você já tá num estágio, pra você fixar esse estado, pra você viver, internalizar ainda mais, quando você compartilha, ah, é muito bom. E eu comecei a praticar isso a partir dessa leitura desse livro. Muito bem. Com o terceiro livro, eu vou contar pra vocês o que eu aprendi, que é o do Jim Collins. O que eu aprendi nesse livro? Gente, eu aprendi a botar mais fé na minha disciplina. Este livro, pra mim, é sobre disciplina. Então, a leitura desse livro me proporcionou potencializar a minha disciplina. E se você acha que ele é pra empresas, eu vou te dizer. Ele é pra qualquer ser humano que queira aprender algo. Quarto livro, que é o quê? O livro que eu já tinha lido, que é o livro Investidor Inteligente. O que eu aprendi, o que eu aprendi nessa leitura há muito tempo atrás, que você pode conferir na minha resenha já também. É o seguinte, eu aprendi que, pra você ser um investidor inteligente, você tem que controlar a sua emoção. O Investidor Inteligente é o seguinte, neste livro, o Investidor Inteligente é o cara que vai lidar com um mercado que é emocional, e ele também é o ser emocional. Explico, ele chama o mercado de Senhor Mercado e diz que ele é alterado. Ele fica oscilando e isso é muito difícil de lidar. Então, você tem que ter estrutura emocional pra poder lidar com o mercado emocional. Isso é a mensagem do Investidor Inteligente pra mim. É inteligente. E agora, com o livro Os Códigos do Milhão, do Pablo Massal, eu vou te dizer uma coisa. O que eu tô aprendendo nesse livro? Eu aprendi que o uso do dinheiro tem um caminho. E eu não imaginava que o dinheiro tinha esse caminho. E este é o livro, que ainda não tem a resenha aqui no canal, mas eu vou lançar. Aqui na terça-feira, a resenha já vai estar disponível pra você. Eu estou lançando hoje essa playlist, que é onde eu vou contar a história do pior ano da minha vida em livros. Que você pode ter o resumo aqui dos livros todos. Eu espero nas próximas estar com os livros na mão. Eu tenho esse desejo de ter os livros na mão. E eu queria te pedir agora, se você desenhou um pack, me conta qual desses cinco livros você mais gostou. Qual? Escreve aí pra mim nos comentários. Milena! Olha, a minha beleza gostou mais do livro tal. A minha beleza tirou mais proveito do livro tal. Ou qual foi o insight de algum desses cinco livros que eu citei que você teve ao ler o livro? Ou ainda, você pode me dizer também, o que foi que mudou na sua vida a partir da leitura de algum desses livros? Na minha vida mudou muita coisa. Mudou muita coisa. E eu estou praticando. Mudou não, né? Na minha vida eu transformei em muita coisa. Principalmente a partir dos livros que eu não conhecia. Eu estou transformando. Um item, um item micro e micro resultado. Aí eu queria saber de você agora. Conta aqui pra mim, se você chegou até o final desse vídeo, qual desses cinco livros trouxe alguma transformação pra você? Eu vou te dizer. Pra mim, o que trouxe a transformação mais, mais mesmo, são os dois do próprio Pablo Marçal. E eu vou dizer pra vocês. Eles me fizeram entender que tudo que eu aprendi até hoje é piso. É piso. Ou seja, eu piso e vou para um novo nível. Eu piso no tema e vou para um novo nível. Só crescendo. Só entendendo mais o mundo. Entendendo as regras. Entendendo como todo o jogo acontece. Em várias horas da vida. Então, se você tem alguma coisa, algum site que você tirou de algum livro, me conta. Eu gostaria de saber. Fique bem. Eu estou bem. Beijo da minha beleza pra sua beleza. Até o próximo vídeo do canal. Que vai ser a resenha do último livro deste mês. Do pior ano da sua vida. Beijo. Tchau. E, olha só, Bora Tocar Terro da Terra. Ou, em espanhol, Vamos Aromper Tudo. Tchau. Beijo.